Olá pessoal, vamos fazer agora as ligações. Eu vou primeiro clicar no new link, eu vou escolher cliente e vou ligar com duplicata. Um cliente pode ter vários duplicatas, mas uma duplicata pode ter somente um cliente, então por isso que eu marquei yes naquela opção ali. Cada duplicata recebe um cliente somente. Agora vamos fazer a ligação do pedido com as duplicatas. Pedido com duplicata. Um pedido pode ter vários duplicatas, mas uma duplicata não será obrigada a ter um pedido. Por que? Eu posso fazer um duplicata sem pedido, sem uma nota fiscal, sem uma nota de serviço, né? Por isso que o cliente é obrigatório, mas os pedidos não serão obrigatórios. É isso aí pessoal, na próxima aula a gente já começa a fazer as telas das duplicatas. É isso aí, até mais.